E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal pra vocês, mais um vídeo review especial pra galera que curte militaria, peça na escala 1 sexto, peça de filme, a gente tá falando aqui do soldado Jackson do filme Resgate do Soldado Ryan, eu já fiz o review do Ryan pra vocês, só que na escala menor, na escala 1 pra 12 esse daqui é em escala 1 sexto, mesmo dos Hot Toys, e é o mesmo fabricante, né, Didi Corp, os caras mandam na verdade eles são os melhores que fazem peças de militares na escala 1 sexto, escala 1 12, eles já estão nisso há muito, muitos anos então é, deixa eu ver no molhado falar disso, e eles estão pegando firme na franquia Resgate do Soldado Ryan eles estão soltando todos do time principal ali, e esse aqui, como eu disse, é o soldado Jackson, é o sniper pra quem não lembra, cara, tem aquela cena icônica do filme, mais pro começo, né, que eles estão todos caminhando ali aí um sniper alemão atira no soldado que é o Vin Diesel, só que ele não mata o Vin Diesel, né, ele deixa ele cair sangrando lá como um isca, pra matar os outros, só que daí os americanos percebem, e não vão até o Vin Diesel salvar ele primeiro pra achar o sniper alemão e matar ele, mas não dá tempo, o Vin Diesel morre e quem acha ele é o próprio sniper americano, que é esse cara aqui, mano, é sensacional, mano ele vai no cantinho ali nas pedras, troca a mira, né, bota uma mira enorme lá, com mais alcance e aí ele começa a rezar, aí a cena do sniper alemão procurando assim, na hora que ele acha o sniper americano só vê a bala vindo assim, atravessa a mira do sniper do alemão e estoura a cabeça dele cara, é sensacional essa cena, eu amo esse filme, é o melhor filme de guerra que existe não tem como bater isso aí, por enquanto pelo menos, né como eu disse, ele é escalão sexto e ele vem todo desmontado, mano é como se fosse um model kit esse negócio eu vou mostrar pra vocês, já, como é que ele vem, ó olha a quantidade de peças soltas que tem isso aqui não vem nada montado não, mano, isso aqui dá trabalho tá lacrado ainda, eu vou deslacrar pra vocês já não tá deslacrando, o durex aqui é grosso, aí ó, assim como o Ryan, dá pra usar isso aqui de backdrop, né achei legal demais, vamos deixar de cantinho aqui agora aí, antes que eu me esqueça, eles mandaram um pôster da peça, cara, olha só você vê aqui, ó ela solta mesmo, hein cara, ele tá aqui dentro, o pôster deixa eu mostrar pra vocês olha isso aqui, isso aqui é a capa da caixa, em forma de pôster de filme, mano olha que sensacional isso aqui, olha a qualidade, cara com certeza eu vou pregar isso no meu armário olha isso aqui demais, né vamos lá tirando essa camada aqui aí tem um, ah, aqui, ó isso aqui algumas, um tutorialzinho pra tirar a cabeça, trocar a cabeça eles sempre mandam esse tutorialzinho aqui mas não tem manual pra montar o soldado isso que eu acho, só que eles falham um pouquinho eles tem um tutorial lá no site deles, né tem que assistir um vídeo pra mostrar a montagem passo a passo, cara porque é muita coisa, é muita peça mesmo, olha só, deixa eu tirar isso aqui, pra isso que serve essa fitinha azul, né, pra gente puxar olha a quantidade de peça é muita peça, cara isso é sensacional só que pra quem não entende muito vai ficar completamente perdido em como encaixa essas coisas, né eu vou mostrar os itens primeiro e aí, a maioria eu vou encaixar fora da gravação porque se não o review vai ter 40, 50 minutos e a galera vai começar a pular o vídeo, tá então eu vou mostrar primeiro algumas coisas aqui vou mostrar primeiro o soldado tá aqui o Jackson aí já ficou o plástico ali, mano ó, a head sculpt, como sempre, bem fiel os caras mandam bem, ficou bem parecido com o ator na época ó, todo em PVC cabelinho esculpido ficou ótimo um monte de articulação no pescoço, tá aqui é a roupa militar que fica por baixo, né a gente não vai nem ver essa roupa porque vai ter tanta camada por cima mas a articulação eu acredito que não fique prejudicada, né você consegue mexer fazer as poses de sniper nele agachar, ajoelhar mãozinha articulada ó, dedinhos articulados tá isso aqui é DJ pioneira nisso aí ó vou fazer o é metal, cara é metal, cara é metal articulação aqui de ball joint de clique no pulso duplo no cotovelo você consegue mexer perfeitamente aqui os ombros também articulação no tronco, ó de dois pontos a perna aqui, ó dois pontos de articulação no joelho a perna vai bem pra cima vou poder ajoelhar numa pedra talvez, né agachar numa pedra a bota dele, mano ó é imita um couro mesmo, tá isso aqui não é plástico não é borracha é uma imitação de couro muito boa ó você aperta ela aqui, cara é muito detalhe, mano é muito detalhado esse negócio e a articulação do tornozelo perfeitamente preservada, tá vamos já colocar aqui porque essa blusona aqui dele tem que ficar por baixo da calça, tá pra poder encaixar o resto eu vou já mexer aqui tem um velcrozinho aqui ah, ele tem uma camiseta por baixo também aqui, ó eu tô abrindo a calça porque a gente tem que colocar a blusa por dentro pra poder mexer no colete mexer na jaqueta, sabe então é uma peça que dá bastante trabalho não é só tirar da caixa fazer pose e colocar na coleção você tem que montar tudo você tem que fazer com calma e aqui no review não é a palavra certa, né calma não dá pra gente ter calma no review então eu vou fazer mais ou menos algumas coisas outras coisas eu vou pausar pra poder a gente otimizar o tempo, né ah, bom, vamos lá olha só porque que eu peguei essas duas peças junto isso daqui é o compartimento que guarda essa lente maior da Sniper e é tudo de metal, mano eu tô impressionado que não tem nada de plástico aqui, não os caras não economizam no material não, mano até o compartimento é de metal ouve só a milha também essa é a milha que ele usa pra abater o Sniper alemão lá na torre no começo, né ele troca a milha e bota essa gigante aqui pra poder alcançar ele demais já que a gente tá falando da Sniper olha só a Sniper, cara esse material aqui imita muito a madeira parece demais madeira e aqui é de metal, né todo o ferrolho a parte de engatilhar o bico tudo de metal a milha também é de metal essa aqui é pequena e aqui é a alça de couro como é que troca a milha? você puxa ela ó, saiu aí você bota a grandona que é a que eu vou deixar no meu soldado Jackson a gente coloca dessa forma aqui, ó só travar é de metal metal com metal trava bonito essa é a milha que ele usa pra acertar o alemão e aí ela é funcional, mano ó como é que é descarrega? abriu puxou ó lá puxou aí fica o compartimento de munição aberto aí você colocou a munição fechou fechou e dá o tiro pá ah, moleque massa demais curti ó a faca pra enfiar no bucho, mano ó nossa, cara parece que ela tá amolada, né você vê o fio dela, cara mas não tá lógico você pode passar o dedo que você não vai cortar ó é bem tranquila não é perigosa mas parece que tá, né e é de metal tá? só pra deixar isso bem claro aqui é metal, cara ó, ele também vem com a pá né, a pá você ela é móvel né, essa pá ela fica dobrada nas costas no colete mas depois na hora de cavar buraco lá você desdobra e trava ela aqui em cima e aí ela vira uma pá pra usar legal, hein? ó, ele vem com uma dog tag e uma cruz né, ele é bem religioso tanto que ele reza se você atirar e aqui tá a cruz né, tá meio embolado aqui, aí soltou e aqui a dog tag isso aqui a gente coloca depois lá no pescoço dele ó, paninho aqui, mano as dog tags isso aqui também tudo de metal tá? tanto a cruz quanto a dog tag ó, aqui o que eu falei pra você que a gente ainda vai vestir nele o jaquetão militar aqui né, isso aqui protege de muita coisa então a gente tem que abrir dessa forma aqui pra poder colocar depois colocar o colete por cima o colete é que é o problema aqui, que é o complicado porque tem muita coisa pra encaixar nesse colete nesses furinhos aqui eu não sei nem se eu vou conseguir mostrar isso na frente da câmera porque realmente é bem difícil bem demorado mas a gente vê o que faz aqui tá? e precisa de pinça pra mexer, cara isso aqui, por exemplo é o cinto dele isso aqui não tem como colocar sem pinça tá? a gente tem que colocar na calça dele ali devagarinho com o tempo tá? então isso aqui eu já vou mostrar tudo colocado pra vocês isso daqui vai por cima depois no final né, por cima do colete isso daqui é o cantil dele né, o cantilzinho de metal metal, cara metal aqui é o suportezinho do cantil pra ferver ele se quiser ferver a água tá aqui encaixa aqui dentro e também vira copo né ó, se desmonta aqui dá pra ferver a água pra tomar direto daqui então os caras foram completamente super detalhistas nesses acessórios mano, impressionante ó, aqui é a pistola não podia deixar de mostrar né, com o coldre de couro e a M1911 da segunda guerra ó, funcional tá ela carrega pra trás, pra frente o cãozinho mexe e o carregador aqui solta tá vendo então assim detalhes que não passaram desapercebido pela Didi os caras estão realmente de parabéns aí você coloca aqui ó desabotou coloca a pistolinha lá dentro ó já era mano ajeita bonitinho e aí fecha o coldre ó claro que eu não podia deixar de mostrar o capacete olha só cara ele é de metal metal coberto pela rede né, porque eles costumavam colocar coisas nessa rede aqui a parte do pescoço que a gente vai acabar não usando né acho, não sei vamos ver mas tá muito detalhado esse capacete muito bom e aqui as peças que por último aqui que faltaram mostrar né, aqui a gente tem os patches que a gente vai colar no uniforme a pena que vai no capacete a gente tem botãozinho reserva aqui mais uma bolsinha pra colocar no colete ó, focou né ele tem no total seis mãos né, duas que já estavam nele que eu tirei ali que são dedos articulados e as outras que já são moldadas né pra colocar segurando a sniper isso daqui mano, é um passador de botão eu nunca tinha visto isso em action figure porque a gente vai ter que colocar o jaquetão nele né ó, vou até mostrar pra vocês porque depois eu não vou mostrar isso em vídeo como é que funciona esse negócio funciona da seguinte forma você vem, pega o passador essa parte de ferro de cima atravessa o furo da jaqueta que é onde tem o botão agarra o botão e puxa de volta até o botão passar e é isso tá mas é claro que isso eu vou fazer com calma que eu não quero arrebentar os botões isso aqui tem que fazer devagarinho na luz ali bonitinho eu vou mostrar pra vocês aqui só colocando a jaqueta tá, eu já até tirei as mãos aqui do sniper mas é simples você joga o braço pra trás mano e veste a jaqueta nele e aí você vai ajeitando com a mão né, isso aqui é tecido não é plástico então a gente tem que ir ajeitando tem que fazer o caimento ficar legal e é tudo com a mão que você vai fazendo tá, devagarinho aí ó deixa a gola mais baixa coloca a jaqueta por cima enfim claro que eu vou ajeitar isso aqui com calma né depois agora a gente tem que montar o colete e fechar isso aqui primeiro né tem que fechar isso aqui fechar os botões é claro que eu vou fazer isso fora da câmera já mano pensa numa mão de obra pra deixar isso no jeito cara eu demorei sem brincadeira 48 minutos pra colocar a jaqueta deixar tudo alinhadinho com o caimento perfeito colocar os patches inclusive já tá soltando aqui colocar tudo no colete 48 minutos eu liguei o cronômetro pra saber quanto tempo ia demorar ou seja não ia ter como fazer isso num review em tempo real cara não dá então tá aqui deixa eu mostrar pra vocês como eu tava aqui dizendo né tem que passar a camisa verde por baixo da jaqueta isso aqui deu trabalho mas vai passar os botõezinhos todos aqui com o passador com cuidado pra não estourar o botãozinho esconder o zíper passar a gola verde por cima aqui da outra ou seja tudo com o caimento perfeito e aqui o colete que foi o mais difícil trabalhoso mas não difícil essa é a palavra mas ó tá aqui o cantil colocado no lugar a pá colocada aqui atrás tá o suporte aqui pra colocar a mira da sniper a grandona colocada o coldre colocado aqui mais na frente essa outra bolsinha colocada aqui também e a faca que fica por dentro tá pra ficar igual no filme ela fica por dentro do colete ela não aparece isso aqui depois fecha tá vai fechando com calma bom o que eu vou fazer agora em tempo real pra vocês eu vou colocar o colete nele e fechar pelo menos uma parte do colete né que tem uma parte ali de fiverda que eu não vou fazer esse tempo real não depois eu fecho mas ó dá pra colocar o colete aqui passa com cuidado aqui pra não tirar os os pets aqui do braço ó aí você arruma o colete com cuidado sempre com cuidado com delicadeza porque o negócio aqui é cheio de detalhes mano e aí você tem que fechar o colete aqui pelo menos embaixo pra ele não ficar soltando né ele tem uma fivela preta de metal aqui ó tá vendo você ajusta ó vou mostrar mais de pertinho pra vocês você vem aqui segura um segura o outro tem que passar esse por baixo desse assim aí aí ele trava o colete e não fica abrindo aí depois você tem que colocar esse aqui nessa fivela mas também é mais 15 minutos pra fazer isso aí eu não vou fazer isso na frente do vídeo depois eu faço isso tá mas aí ele fica 100% preso depois fica faltando só o capacete de metal né já coloquei a peninha que fica aqui atrás a tiro de couro que vai no queixo eu não vou colocar nesse momento tá eu vou deixar ela pra trás aqui e vou colocar ele sem ela mesmo só pra gente adiantar aqui o review o capacete encaixa ele não fica soltando mesmo sem a tirinha e pronto meu amigo ó tá montado o nosso soldado Jackson faltando só a sniper agora na mão dele né é o que a gente vai fazer já vamos lá ó esses bolsinhos também depois eu fecho eles vão abrindo conforme a gente vai montando mas aí aqui é só os dedinhos aqui não são articulados né são os dedos de borracha mas eu acho melhor pra segurar a arma que a arma é bem pesada basicamente toda de metal por dentro então aqui a gente tem que colocar com calma também os dedinhos dele aqui aí passou segurou o capacete saiu do lugar a gente arruma e é isso aí ó ele segura a arma e você coloca do jeito que você quer ele segurando assim em pezinha né enquanto eles estão caminhando pra trás apoiadinho cara que legal que ficou ele empunhando ela desse jeito aqui né pra cima assim vamos ver mas acho que eu vou deixar ele na coleção realmente apontando ela cara porque é o sniper né aí a mira soltou aqui a gente coloca de novo aí basicamente você faz isso daqui coloca a mãozinha dele lá na frente depois ajeita a mira que soltou ali ó ajeita aqui é claro que depois você coloca mirada no olho e tal né aqui no review não vou fazer isso porque é tudo muito tempo nas fotos vocês vão ver ele mirando direitinho aqui no olho com a arma mais em cima mas é isso mostrei pra vocês basicamente a montagem quase toda aqui do nosso Jackson no soldado Jackson agora eu vou mudar a câmera de ângulo e ir pro veredito botar outras peças do lado ali segurei e essa é a parte final do review do soldado Jackson do filme resgate do soldado Ryan peça na escala 1 sexto produzida pela Did Corp a mesma que produziu o Ryan pequenininho na escala 1 pra 12 que eu fiz uns meses atrás pra vocês daqui a diferença pra quem gosta de ver escala 1 barra 12 1 barra 6 1 sexto 1 12 exatamente o dobro olha isso cara pô agora eu quero o Ryan 1 sexto também né eu vou ver se eu consigo o Tom Hanks cara o Capitão Miller ele é o principal do filme né seria legal ter o Miller aqui e depois o Ryan na escala 1 sexto mas olha só que legal os caras capricham em todas as escalas toda a parte de militaria deles é demais e eu resolvi deixar ele nessa pose mais simples aqui porque eu acho que eu vou deixar ele assim na coleção por falta de espaço mas nas fotos vocês vão ver ele em algumas cenas de ação aí mirando enfim tá mas eu acho que ele ficou muito legal dessa forma eu tinha esquecido de pôr essa parte aqui ó agora já tá aqui direitinho tudo montado bonitinho e tem uma coisa que eu acabei não mostrando pra vocês essa munição da Sniper é de metal e essa munição sai daqui desse negocinho mano é que eu tô com uma mão só aqui mas peraí olha aí ela solta pra você simular colocando ela na Sniper se você quiser fazer uma foto e é de metal a bala mas cuidado pra não perder que isso aí é fácil pra perder mais detalhes aí do soldado Jackson pra você cara ficou igual no filme eu não tenho o que reclamar a montagem é difícil é mas é proposital é pra ser super realista nos mínimos detalhes não tenho o que reclamar pra mim tá perfeito é uma das melhores peças militares que eu vi até hoje então a Did Corp tá de parabéns é óbvio que isso é nota 10 você consegue comprar ele lá no site oficial da Did Corp eu vou deixar o link aí embaixo é só lá que vende não só o Jackson como os outros também acho que o que não tiver esgotado alguns estão esgotados mas o que não tiver esgotado tá disponível lá vou deixar o link da parte de comprar lá no site da Did Corp lembrando que é importação isso vem lá da China um abraço pra Did obrigado pela parceria obrigado a vocês que assistiram até aqui até a próxima galera um grande abraço se inscreve aí fui